Meus amigos, estou indo agora a Flamengo e Vélez, lá no Maracanã. Inclusive eu estou de boné, mas vou ter que tirar o boné porque eu vou estar na área de imprensa. E ali não pode ficar com o boné do Mengão. Na verdade eu botei o boné. Por que então? Me diga aí. Se eu sei que não pode, por que eu estou levando o boné? Oh, para deixar o cabelo mais justinho, né? Funciona como uma touca, entendeu? Depois eu só passar a escova aqui e ele vai ficar penteadinho, senão o cabelo fica arrepiado. Dica de beleza de Fernando Gil. Então, começou aqui a saga. Eu estou pegando a Ponte Rio Niterói porque eu vou participar do pré-jogo lá da Flamengo e Vélez. Deixa eu baixar aqui, os homens estão dando dura ali no início da ponte. Vou mostrar aqui para vocês a Ponte Rio Niterói. Para quem não conhece, é uma ponte, meus amigos, que liga a cidade do Rio de Janeiro para a melhor cidade do mundo, que é Niterói. Aquela que feira do Gil Reina. Olha lá, ó. Essa ponte aqui, ela tem 12 quilômetros. separa o Rio de Janeiro de Niterói, a melhor cidade do mundo. Então, meus amigos, estou partindo. Tomara que não aconteça nada de errado, mas não vai acontecer, não. Ponte aconteceu tudo certo. Porquê, Tô Andrô? Porquê, Tô... E aqui, perto do Maracanã, já em 12 minutos. Muito rápido. Não tem trânsito, 7 de Cepelo, tá vendo? Tô pertinho aqui. Muito rápido. O problema é o trânsito. Aqui no Rio, né? Não em Niterói, porque... Niterói tem o... Contra-fluxo essa hora. O pessoal tá voltando. Não hoje, que é feriado, mas... O pessoal tá voltando e, na verdade, eu tô indo pro Rio de Janeiro. Então, mole. Aliás, quem dera que fosse sempre assim, né? Vou mostrar uma coisa pra vocês que significa muito pra mim. Olha só, vou até saltar do carro aqui, ó. Pra poder mostrar isso aqui. Não me ocorreu de fazer isso. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui tá em obra, vai ser um shopping. Sabe o que era isso aqui? Isso daqui é a Rua Campos Salles, na Tijuca. Isso aqui era a sede do América, do Mequinha, clube do meu pai. Clube que nós éramos sócios, inclusive. Tá vendo lá? Grande pra caramba vai ser um shopping. A sede do clube agora vai ser no Alto. Logicamente, não vai ser tão gloriosa como era, mas vai ser lá no Alto. O América tá jogando lá em Mesquita, em Edson Passos. E aqui, antigamente eu cheguei aí com meu pai. Quando eu era pequenininho, era o campo do América também. O América jogava aqui também. Depois passou a ser o clube, porque aqueles prédios ali, tá vendo? Eles foram construídos. Aqueles ali, então, o campo deixou de ser aqui, passou a ser lá no andar aí, que hoje abriga o Shopping Guatemi, em Vila Isabel. Então, aqui era a sede do América, do clube. Bem legal, né? Passei a minha infância toda aqui. E ali foram construídos os prédios, como eu falei, pra substituir o campo do América, que foi pra Vila Isabel, e agora tá lá em Edson Passos. Eu já fui muito lá também ver o jogo do América, e o Fluminense tava jogando lá também, há um tempo atrás. Antes de entrar na aba do Flamengo, lá no Maracanã. Bem legal, né? Histórias, recordações do futebol do Rio de Janeiro. Mequinha. América. Time glorioso. Chegando pela contra-bal. Fala, Tererinha. Fala, Tererinha! Chegando sempre pela contra-bal, pra não ter que ir na volta. Mas, ô correnteiro, é só um pedacinho. É só um pedacinho. É isso aí. Cheguei! Rapaziada rubro-negra. Ali no maior churrascão, olha lá. Tô falando até alto aqui pro som. Vou entrar aqui e me barrarem no direito autoral depois, olha lá. Churrasquinho. Bar lotado. Fala aí, irmão. Tudo na maior santa paz. Todo mundo bebendo, com tranquilidade. Adoro beber nesse bar aqui. Mas agora, tem que chegar cedo lá, não vai dar. São dez pras seis ainda. Olha. Tem muito tempo ainda pra bola rolar. Tudo na maior santa paz. O banheiro aqui é o seguinte. Você tem que passar assim, ó. Tá vendo? Tá cheio de barraca de... Conselho também, dica de beleza. Você tá cheio de barraca. De churrasco, essas coisas aqui na rua, né? Então, é o seguinte. Tem poucas ainda, mas já tem. Então, o pessoal começa a assar ali o franguinho, a carne, nessa hora. Aí vem aquela fumaça. Então, tu tem que identificar onde é que tá a fumaça e passar longe dela. E driblando a fumaça, porque senão ela penetra dentro de você e você fica enfumaçado. Você fica com cheiro de... Fala, Niterói! De frango, meu irmão! Niterói, pô. Pô, isso aí. É bem que você fale show, compre, hein? Obrigado, irmão. Valeu, garoto. Um abraço. Vamos, Flamingo! Isso aí, irmão! O banheiro lá é de Niterói, tá vendo? Então, é o seguinte. Aí você vai se desviando da fumaça. Isso é uma hora perigosa pra chegar, senão você fica todo enfumaçado, cheio de frango e de churrasco. Aí a companheira vai te abraçar ali. Oi, Gilda! Pô, fumaça, frango, churrasco, coração de galinha. Pô, aí não dá, né? Pô. Ainda tá tranquilo? Boa noite. Boa noite. Tranquilo ainda? Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu não sei caminhar o churro. Só policiais aí, ainda. Aqui no Maracanã. E a rapaziada chegando bem lentamente. Aí são dez. Cinco para seis. Agora. Os caras ali já tomando aquela dura tradicional. A rapaziada tomando uma dura. É, meus amigos. Acho que é um problema de ingressos. As companheiras ali chegando, Maracanã. Elas estão chegando. Elas estão chegando. Porquê tu, ladrão? Ah, porquê tu? Essa camisa, ela, essa música tá na minha mente. Abel tinha o plano, jogar, recuado. Foi rabado, tá todo borrado. Fui dormir essa noite. Até sonhei com essa música. Porquê tu, porquê tu, foi rabado. Meus amigos, tô chegando aqui. Eu que encontrei. Elílson Castro. Boa noite, meu amigo. Como é que é o nome do teu irmão? Márcio. Grande Márcio. Onde é que ele mora? Arapongas, Paraná. Não tem carimbo meu nessa cidade, cara. Tendo que visitar o Márcio lá pra eu ir na... Valeu, tio. Fala aí, irmão. Beleza. Tem argentino ainda não aqui? Tô escutando alguém. Tem, tá passando. Os homens chegaram aí. Já chegaram? Muita gente? Tem, bastante. É, os caras vêm mesmo assim. Impressionante. Tá, vou te pegar aqui. Bastante. Então é isso aí. Encontrei aqui meu amigo, Enilson Castro. Um abraço. Valeu. Tudo certo, meu irmão? Fala, Mauro. Vai aonde, Mauro? Deixa esse filho da puta, né? Tem gente que quer que ele fique mais quatro anos. Tá filmando, cara. Tá falando palavrão? Já era, filhão. Você conseguiu falar palavrão, porra? Porra, caramba. O cara vai aparecer aqui pela noite, Mauro. Oi? Já se credenciou lá? Cara, não dá tempo. A gente tem que... Manda o esporro do cadinho. É o credenciamento. Se liga nesse, tá? Uma hora antes, né? Uma hora antes da partida. Não, não. Antes disso a gente tá voltando. É isso aí. Vai aonde, cara? Porra, irmão. Tu tá mentindo aí pra galera, é? Tô, claro, pô. Falando que tem o cara que é brabo, que tem o outro. Aí tu tá aí na hora, ó. Fernão, não. Vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos lá fora pra gente, pô. Eu vou lá, vou lá. Vai ser lá, né? Eu vou lá. Só que eu vou me cadastrar primeiro. Pentear o cabelo primeiro. Os caras são foda. Tudo estressado, rapaz. Impressionante. Porra. Cheguei na hora. Desceu, velho. Olha lá. Rapaz, os caras vieram mesmo, rapaz. Impressionante, olha lá. Tá vendo? Isso é uma aula, hein? Vou até vir pra cá pra filmar os caras. Pô, isso é uma aula, hein? Falando sério. 4x0 e os caras vieram. Fala, Cadinho. Porra, impressionante, olha lá. 4x0 e os caras vieram, meu irmão. Vamos ver a mulher. Vamos ver a mulher se tem mulher. Olha lá, a torcida do velho chegando aqui. Cheguei na hora. Soltada pela polícia. Olha lá. Acho legal pra caramba isso, gente. Acho muito legal isso. Os caras perderam, mas estão aqui. Olha lá, pai com filha. Bem legal. Sabem que a probabilidade é remota, né? E tem gente pra caramba, hein? Argentino não é mole, não. Argentino não é mole, não. A camisa do Fluminense. Parece. É, a torcida do velho sai. E vamos ver, vamos parar. E vamos ver cada vez que quero mais. Não parecem ser barra bravas, não. Gente pra caramba. É legal, viu? Sabe por quê? Porque o time chega aqui e ele não se sente sozinho. E vou te falar mais, hein? Tem mais gente ali. Maior do que a torcida do Fluminense no Maracanã. Maior do que a torcida do Botafogo, então... Nem pensar. Não tem nem dúvida disso. Pô, maior do que a torcida do Botafogo, cara. Pô, como é que pode? Depois de 4x0 tem mais torcedor do Vélez aqui do que a torcida do Botafogo. Olha lá. Ainda tem mais, ó. Olha lá. É gente pra caramba. Como é que pode, né, cara? Tá vendo lá? Gente pra caramba ali. Pô, bem legal isso. Tô chegando. Cheguei aqui agora. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Obrigado. Você também. É, não tem muito movimento ainda não. Mas ainda tá vazio pra caramba. A gente acompanha ele subindo ali. Tá vendo? Os camarotes. Vamos lá, tô subindo. Cheguei. Bom, então, cheguei aqui. Zé Carlos Araújo. Aqui. Max Manjador. Olha lá o Manjador. Manjador tá aqui, ó. Ô, Max, legal. Tem galera que tá vendo agora a imagem. Manjador, tô aqui na rua de novo. Quem tá aqui é meu amigo Bruno. Fala aí, fala aí. Pô, reconheci pelo brinco. Olha lá. Brinco brilhoso. Não, não, não. Olha a mocinha aqui, linda. Conheceu pelo Manjador. O Manjador da Rubro Negra, é aí. Tu beleza? O Manjador tá andando lá na frente. Eu tô parindo, mas eu nem mando isso. É, rapaziada. Então tamo aqui. Chegamos aqui. Todo mundo aqui na transmissão da Cosway TV. Meus amigos, eu encontrei aqui o companheiro Thiago Barcelos. Quero mandar um abraço também pro amigo dele. O irmão dele, Rodrigão. Rodrigão, isso, isso. E o Miguel hoje, tchau. Hoje é só passeio. Viemos só tomar uma cervejinha. Viemos tomar uma cervejinha. E vai ser cinco. Igual foi quanto o Grêmio. Mas o Diego Alves vai agarrar. Vai ser o Diego Alves. Ih, cara. O André, o Belga vai estar? Não é mentira, não. O Belga não vai estar. O Belga não. O Belga tá lá na Inglaterra. Valeu, irmão. Muito bom te ver, minha. Muito bom, minha Gil. Valeu, até a Raiz. Valeu, cara. Esse é a Raiz, meu. Aí, olha, o Gil, torcedor Raiz, merece todo o respeito da nação rubro-negro. Esse aqui é Raiz. Ele, o Guilherme ali, brasileiro, é só nós. E o companheiro ali com a bandeira na mão. Ih, a companheira ali. E a bandeira na mão. A companheira ali é só vaga. Vai começar a festa. Valeu, companheira ali. Valeu, valeu, Gil. O Belga é 23, hoje a gente nem comemora. Nem comemora. Valeu, Gil. Valeu, Gil. Tô aqui com o companheiro Thiago, que quis porque quis tirar uma foto comigo. Queria botar o roxinho aqui. Eu queria te fazer um pedido, na verdade. Vai lá, vai lá. Porra, eu tô querendo casar. Pedi a minha namorada em casamento. Por que você quer se matar, Gil? Não, eu não quero me matar. Você tá com vontade de se matar por quê? Apagar pensão, acordar no meio da madrugada. Pensão já pago. Atuar, aturar a menstruação todo mês. Eu fico dias, exercício, cinco dias depois, gente. A pré-menstruação. Conheci minha namorada num curso de comissário de voo. É sério isso? É sério. É mesmo? Sabe quem é, né? Ananda, sogrão. Porra! Caralho, hein! O companheiro aqui, como é que é o seu nome? Tiago. Tiago, fala aqui pra todo mundo aqui. Essas são as últimas palavras de vida. É ruim. Obrigado, sogrão. Valeu, Tiagão. Valeu. Tira uma vota contigo. Lógico, lógico. O companheiro Jorge Paz aqui, filtrado. Como é que faz essa história, hein? Filtrado lá na casa do porquinho ladrando. Pois é. Ele tava lá no meio do distóculo. Ah, tava lá. Poxa, muito sorão. Tinha covarde. Tem um covarde, né? Tinha covarde, né? Tem um covarde, né? Tinha covarde, né? Tomaram no prioso. Os papéis chorando, né? Porquê tô ladrão. Porquê tô ladrão. Porquê tô ladrão. Fui rebaixado da Copa Mundial Fui rebaixado da Copa Mundial Sou eu que vou Chora, talvez esse sonho acabou Pra Guaraquil Sou eu que vou Chora, talvez esse sonho acabou Pra Guaraquil Sou eu que vou Fazer do AQTB aqui do meu lado, professor Fala, Gil 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 Tava batendo 2.0 Fala, Gil Fala, Gil Fala Bramá 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 Estamos chegando aqui hein Gente pra caramba Rapaziada mais torcedores do Velho Gente pra caramba que veio aí Parece que é a rapaziada Muito mal É uma languchete pra caramba hein Eu arrumo um tempinho aqui pra ir no banheiro Fala Max E aí? Lá vem, lá vem Tá indo no banheiro também não? Ah não Fala 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 Tem torcedor aí, tem clube aí que não enche uma Kombi e que quer ser grande, vou poupar aqui os nomes, 4 mil e perderam de 4 a 0. E aí E aí Meus amigos, mesmo com uma vantagem de 4 a 0, o emposismo é total. É impressionante, uma festa dessa aqui, Maracanela Otávio, Brasilia Lourdes e Metocal, é impressionante. É impressionante que o tubo, esse time mexe com os nossos nervos. Juizinho palmeirense hein cara, olha eu vou te falar uma coisa, na cara dele ele não quer marcar nada, pelo amor de Deus cara, que vergonha isso. Pô cara, o cara não quer marcar nada, impressionante. Impressionante, não quer marcar nada. O amigo tomou um gol aqui de louco, de louco, de louco, de louco, vai lá. Outro contratado, contratado? Pelo amor de Deus. Essa coisa tá feia aqui, essa coisa tá feia. Essa coisa tá muito feia. 2 a 0, 27 minutos, o time do Flamengo não chega, marca, tá muito ruim isso aqui, muito. O time do Flamengo dando contra-ataques, em confusão, em confusão que o PMS, não foi lá direita, não foi lá esquerda. O mundo americano não foi lá em que o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo vai ficar ruim pra caramba não o Pabllo, ruim pra caramba, não é isso? Não pode botar esse cara não, o Pabllo é ruim pra caramba. P*** que rapido! Palmas! Palmas! Puta que rapido! P*** que rapido! Chupa porquê o ladrão! Bom primeiro tempo aqui, ainda bem que esse longo tempo saiu Ainda bem Ainda tava feia aqui Sério? É sério, ainda bem Começou o segundo tempo aqui e o Dorival inverteu o lado de campo com o Cebolinha O Cebolinha tá jogando pelo lado direito agora E a Rascaeta tá caindo mais pela beirada, aqui pelo lado esquerdo E o Dorival naturalmente tá aproveitando a velocidade e o drible do fã de rei Pra fazer o Cebolinha jogar Vai sair agora o... Felipe Luiz que tomou cartão amarelo Cebolinha tá saindo Joga nada Jogou nada O Cebolinha saiu rapidinho Vai sair o Vidal também que tomou cartão amarelo O tempo já chegou várias vezes ali Mas o negócio é não tomar cartão vermelho Fica fora na final Que boraço Que boraço Que boraço O que é isso? O que é isso? E a torcida argentina cantando lá, ó. Vou mostrar pra vocês. A torcida argentina eliminados, penúltimos, colocados. E a torcida argentina, 3 a 1, os caras cantando. 4 mil argentina. O que é isso? Acabou o jogo. Os companheiros aqui do Veres, aqui em cima. E a torcida deles cantando. O que é isso? Vamos lá. Vai cair, entendeu? Aí eu saio aqui pra encontrar minha filha. Lá da imprensa veio andando. Aí saio aqui pra encontrar minha filha. E tá aqui na beira da rampa. Aqui, ó. Exatamente aqui. A torcida tudo saindo aqui. Animada, lógico. Contente pra caramba. E agora eu vou descer aqui. E agora eu vou descer aqui. Espero que a minha filha esteja num lugar combinado. aqui, ó. Tomara. Malhavelmente eu espero. Tá aqui. É impressionante isso. Olha. Eu com pressa. Ô meu irmão. Beleza? E aí Gil. Tranquilo. Valeu? Foi impressionante isso. Mas eu não tô aqui. É uma coisa de doido isso, cara. Tão vendo a minha filha aqui? Não tá. Consegue ficar na beira da rampa. Meu Deus do céu, cara. Olha. Eu tenho que fazer live aqui, cara. Consegue ficar na beira. Tô aqui, não tá? Cadê? Tá aqui, cara. É a vida como ela é mesmo, cara. Nenê, onde você tava? Eu não achei você. Na rampa que a gente sempre fica. Na rampa? Tava na rampa, nada. Tava na rampa, nada. E quando eu dei duas encostadas na câmera com a tua cabeça, tu vira apavorada. Sendo que era um ladrão. Não, não vira apavorada. O que você ia fazer? Eu já ia brigar. Ah, você ia brigar? Você era porrada? Óbvio. Ah, entendi. Raiz? Óbvio. Na volta.